Tudo vinha, tudo ia, tudo vinha bem Até que um dia a paz fugiu lá pro além Seu pai, sua mãe não quer o nosso amor Sinto falta dos seus beijos e do seu calor Nem sei o que fazer nesta solidão Seu pai, sua mãe feriu meu pobre coração Curto uma de tristez entre quatro paredes Os seus versos eu coloco na sua canção A noite eu não saio, já não faço nada Só penso em você, só penso ele inteiro Vivo, amargurado, triste, abandonado Parecendo um pobre coitado Um pobre coitado A noite eu não saio, já não faço nada Só penso em você, só penso ele inteiro Vivo, amargurado, triste, abandonado Parecendo até um pobre coitado Um pobre coitado